E aí pessoal, bem-vindos ao TV80, eu sou o Hiro e hoje é dia de viagem nostálgica e nós vamos relembrar das melhores propagandas da série Stranger Things aqui no Brasil. Gosta de nostalgia? Então esse canal é pra você. Se inscreve no TV80 pra fazer viagem pra aquela década nostálgica de 80 e de 90. Então se inscreve, deixa o joinha e vamos pra nossa viagem no tempo? Stranger Things é uma série de sucesso tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil como em várias partes do mundo. E é a série responsável por trazer a cultura dos anos 80 principalmente pra galera jovem. E olha que essa série é quase que paixão nacional. É difícil conhecer alguém que diz que não gosta de Stranger Things. Eu mesmo sou muito fã da série e estamos perto da temporada final. A última temporada tá quase chegando e eu tenho certeza que todo mundo tá ansioso. E essa série foi criada pelos irmãos Duffy pra plataforma de stream Netflix. Sendo que a série estreou no dia 15 de julho do ano de 2016 e se passa na fictícia cidade de Hawks ali nos Estados Unidos na década de 80. Onde se inicia ali no ano de 1983. E a série acompanha ali as aventuras da Eleven, do Will Byers, do Mike, do Justin, do Lucas e da Max. Através de suas aventuras ali com o mundo invertido. Só que o objetivo desse vídeo não é falar sobre a história da série, mas sim sobre os comerciais. O marketing dessa série, principalmente aqui no Brasil, é extremamente incrível. Essas propagandas são tão marcantes e tão legais que são aquelas propagandas que a gente procura pra assistir. Elas não precisam aparecer pra gente. Somos nós que vamos atrás dela pra assistir. Pra você ver o quanto são legais essas propagandas da série Stranger Things. E hoje nós vamos relembrar de todos esses comerciais nostálgicos da série Stranger Things que foram lançados aqui no Brasil. E no final do vídeo você vai dizer se concorda ou não comigo se esses comerciais realmente são bons ou não. E tudo começou na primeira temporada, onde eles resolveram ali usar a lenda da boneca possuída da Xuxa, que foi uma lenda urbana de sucesso nos anos 80. Onde a primeira propaganda mostrava uma câmera ali passando por um quarto de uma criança dos anos 80, onde passa ali por vários brinquedos, que era febre na época, e termina ali em uma boneca da Xuxa. Ou seja, a boneca ali que tinha a lenda de ser possuída. E o comercial é muito legal. Dá uma conferida nele. E o comercial é muito legal. E esse comercial acabou fazendo sucesso de público, então eles resolveram trazer agora no próximo comercial também para promover a primeira temporada a própria Xuxa. E eles resolveram colocar a Xuxa ali para reviver a época do Clube da Criança. Montaram um cenário ali bem no estilo do Clube da Criança na época, na qual a Xuxa estava interagindo ali com o público e receberia uma carta da personagem Joyce ali da série Stranger Things. E o melhor de tudo nesse comercial é que a Xuxa acaba brincando ali com as suas frases que se tornaram meme no decorrer dos anos. E quem não quer? Além de fazer brincadeira com as suas polêmicas de lenda urbana. Dá uma conferida. Na minha opinião, esse comercial ficou nota mil. Peguei, peguei, peguei. Pão, pão, já peguei, já peguei. Não, já peguei. Já foi, Cláudia, já tá aqui. Cláudia, senta aí, Cláudia. Senta, por favor. Senta. Tá bom, gente, olha só. Essa daqui é da Joyce, Joyce Vieres, Baires, da cidade de Hawkins, Hawkins, Hawkins. Ixi, gente, é em inglês. E a Sasha ainda nem nasceu para me ajudar a traduzir, né? Ai, Xuxa, como vai? Vou bem, obrigada. E você? Eu quero a sua ajuda. E quem não quer? Meu filho sumiu. Peraí, gente, essa história é triste. Meu filho sumiu. Já procuramos em todos os lugares e nada do Will. Ela perdeu o patinho. O mais estranho é, desde que ele desapareceu, coisas começaram a acontecer aqui em casa. Todas as noites, o telefone toca e eu ouço a respiração dele junto com um ruído assustador. Vixe, gente, será que ela comprou minha boneca? Ah, peraí, ela disse que mandou uma foto do Will. Ó, mandou. Olha, bonitinho, gente. Olha. Joyce, nós vamos fazer de tudo para ter o seu baixinho de volta, não é não, galera? Então, ó, se você tiver alguma informação sobre o Will, você aí de casa, mande uma carta para a gente, para a caixa postal. 11666, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Eleven, 6666, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Vamos sortear várias das minhas bonecas para quem ajudar, combinado? Joyce. Bem, gente, agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, quem quer ouvir o meu disquinho ao contrário? E para arrematar com chave de ouro ali a primeira temporada, o Silvio Santos acabou fazendo uma propaganda ali da Netflix na época no programa dele. Essas estranhas, coisas estranhas, quer dizer, estranhas things. Então, acabou surgindo uma parceria entre a Netflix e o SBT. Então, resolveram criá-lo em um curta-metragem de mais de 10 minutos que se tornou uma espécie de propaganda da série. E a sacada foi bem legal. Eles pegaram o programa SBT Repórter, que na época era apresentado pela Marília Gabriela, e escolheram exatamente uma edição que falava ali da lenda do Chupa Cabra, que era bem repercutido ali naquela época que foi divulgado sobre esse aparecimento desse tal Chupa Cabra. Como uma febre, ele saiu de Porto Rico, passou pelo México e agora contamina o Brasil. O Chupa Cabras, um estranho ser que vive do sangue de suas vítimas, já se instalou no imaginário da população do interior de São Paulo e do Paraná. Chupa peito. A gente tem medo que ele se dissesse ou levanta a blusa ou morra. Aí a gente nem sabe o que fazer. Então eles resolveram trazer novamente a Marília Gabriela para regravar esse programa, só que incluindo ali os demogorvam da série Stranger Things. E olha que esse curta comercial ficou extremamente legal demais. Eu vou deixar um trecho deles para você ver e também vou deixar o link na descrição para você poder assistir ele completo, que eu te garanto que é bem nostálgico. Boa noite. Hoje é dia 28 de outubro de 1984. Coisas estranhas andam acontecendo por toda a América. E nós vamos levar você para uma aventura única, repleta de mistérios e questionamentos. Embarque numa viagem para a cidade de Hawkins, nos Estados Unidos, onde o desaparecimento de um garoto levou à descoberta de um mistério que envolve uma organização secreta do governo e seres de um mundo invertido chamados demogorgons. Nossos repórteres também seguiram o rastro de estranhos acontecimentos na América Latina. Animais atacados por chupacabras possuem marcas semelhantes às das vítimas dos demogorgons na cidade americana de Hawkins. Coincidência? Não saia daí. O Notícias Estranhas começa logo após um curto intervalo e a exibição inédita do primeiro episódio da primeira temporada de Stranger Things, uma série original Netflix. O animal, chamado pelos moradores de Chupacu, ataca as vítimas. Ele me pegou por trás. Ele quem? O Chupacu. E como esses comerciais da primeira temporada fizeram bastante sucesso, chegou agora a hora da segunda temporada do Stranger Things. Então, novamente, eles iriam criar um comercial ali, baseado na cultura dos anos 80 para promover a série. E dessa vez, eles escolheram a personagem chiquinha do Chaves. Eu juro que não fui eu, professor! Eu nem sequer estava lá! Eu tinha ido ao cinema! O comercial é muito legal, pois traz a personagem chiquinha como uma das crianças que passava pela experiência ali para ganhar superpoder em Hawkins. E para melhorar ainda aqui no Brasil, a chiquinha foi dublada pela dubladora original que deixou o comercial ainda mais perfeito. Ah, já sei o que você quer! Outra vez! Outra vez! Outra vez! Outra vez! Você precisa tanto desse experimento, não é melhor você mesmo fazer? Você só me usa pro seu trabalho sujo, não é? Não gosto mais de você. Mas eu não posso fazer isso. Não sem a sua ajuda. Mas o que você tem de burro, você tem de burro? Papazinho, eu vou ter que tomar banho? Sim, o banho. Isso está bem? Isso está bem? Ai, não gostei. Essa coisa na cabeça me incomoda. Está machucando e pegando meu cabelo. Ai, meu cabelo, meu cabelinho. Alguém me tira daqui. Eu estou me afogando. Por que está me dando tchau? Me tira daqui, papi. Quem apagou a luz? Chiquinha, você está em perigo. Seu pai é um homem mau. Meu papai? Ai, não, imagina. Meu papaizinho é muito fofinho. Tão fofinho que se ele participasse de um campeonato de pai mais fofinho, com certeza ele seria o campeão. Porque meu pai é lindo, lindo, meu amor. Pois é, pois é, pois é. Papi, deixa eu ir. Papaizinho lindo, meu amor. Fala para eles me soltarem, por favorzinho. Eu não quero ficar de castigo. Eu não quero ficar de castigo. Você vai ficar de castigo, mas eu vou fazer você melhor. Eu prometo que vou ser uma boa menina. E vou fazer todos os experimentos que você quiser, papi. Incrível. Eu te amo muito. Eu vou ser boazinha. Eu vou ser muito boazinha. Eu prometo. Pois é, pois é, pois é, pois é. Chegamos agora na terceira temporada e a Netflix resolveu investir ainda mais nos comerciais aqui no Brasil. E dessa vez, foi chamado Carlos Moreno, o garoto do Bombril, para encabeçar todos os comerciais dessa temporada. Comercial de Bombril para garotos. Pelos poderes de Bombril, eu tenho a lança. E o Carlos Moreno não gravou apenas um comercial, não. Ele gravou vários comerciais para essa série, onde ele utilizou ali de personagens da própria série. Eu não consigo pensar em outra coisa. Só faltam três dias para Stranger Things voltar. Mas deve ter um jeito da gente sintonizar alguma coisa antes. É o ajudo da gente. Vai, vai, vai. Dustin, o que é que você está fazendo com esse celular? Como você fez isso? Eu também não acredito. O que é isso? Mike, calma. Você não queria sintonizar? É assim que se faz hoje em dia. Baixa a Stranger Antena e sintoniza programas lá dos anos 80, 80, cheio de pistas da nova temporada. Me dá isso aqui. Eu também quero ver. Não acredita? Sintonize na Stranger Antena. Como também de figuras ali conhecidas dos anos 80 e dos anos 90. Em um dos comerciais, ele interpretou ali um VJ da época, tipo aqueles que tinha na MTV que apresentava clipes musicais, onde no comercial apresentou um clipe de uma música chamada Você é Mais Que 10, onde a música era dedicada para a personagem Eleven, mas traz várias referências ali dos anos 80 e dos anos 90. Dá uma conferida nesse comercial. E esse foi o sucesso Gorgon da banda Demo. E a gente segue na nossa parada de sucesso do Stranger Clippers. Vem aí. Cara, que arrebenta a boca do balão. É ele. Mike. Mike, legal ter você aqui para mostrar o seu novo clipe. Conta mais para a gente aí. Eu não vou mentir para você, porque amigos não mentem. Eu escrevi essa música pensando em uma pessoa especial. Ah, clima de romance no ar, você e a El. Mais ou menos. Como assim? Então, essa música é para reconquistar a Eleven. É isso, Mike? Não, não, não. Eu não confirmo nada. Não, não, não. Já deu para entender. Então, menos papo e mais clipe na tela. Com vocês, o sucesso Você é Mais Que 10. É isso, Mike? Roda a VT. Eu queria ter coragem de dizer tudo o que eu sinto por você. Mas eu tenho medo, tenho vergonha. E para abrir meu coração, eu te fiz essa canção. Você é mais incrível que uma caneta 12 cores Do que pirulitos voadores Vale mais que mil moedas de chocolate Você tem mais coragem que os meus bonecos de ação Heróis japonês da televisão Tem mais força que o exército do forte Apache Você é mais do que um palito premiado É a caneta que rebobina minha fita É mais legal do que brincar de cubo mágico Eu te ligo e gasto todas minhas fichas Alô? Eu tô ligando pra você Só pra dizer Que pra mim você é mais que 10 Você é 11 Você é 11 Eu tô ligando pra você Só pra dizer Que pra mim você é mais que 10 Você é 11 É 11 Mais radical que tatuagem de chiclete Mais na moda do que usar pochete Bolha de chiclete Bolha de chiclete Bolha de chiclete Bolha de chiclete Mas todo dia Eu posso a porte da alegria Eu tô ligando pra você Só pra dizer Que pra mim você é mais que 10 Você é 11 Você é 11 Você é 11 Eu tô ligando pra você Só pra dizer E pra mim você é mais que 10 Você é 11 Você é 11 Ei! Isso não é um clipe, é uma declaração, hein? Tô sentindo o cheiro de paquera daqui E não desligue ainda A partir de hoje pra sintonizar Pega o seu bombril Aproxima do seu celular Que a gente vai ter novidade todos os dias Pra vocês Eu vou nessa que esse clima tá me dando Tique de ser E falando em música Outro comercial ali do Carlos Moreno Foi uma versão da música ali We Are The World Na verdade não é a versão da música É mais uma versão ali da história da música Ele reuniu ali como se fosse vários personagens da série E várias figuras ali dos anos 80 e dos anos 90 Pra gravar uma música no estilo do We Are The World Chamada Brasil For Hawkins E as referências brasileiras que ele trouxe ali pra esse comercial Participando dessa música Foi da Baby Consuelo Do Supla Do Sérgio Malandro Do Cazuza E do Zé do Caixão Além dos personagens da série Uma pequena cidade Uma pequena cidade Uma pequena cidade Corre um grande perigo Que está deixando todo mundo aflito Monstros de outro mundo Querem reabrir o portal E vão trazer junto com eles Todo o mal Temos que acabar Temos que acabar Com tudo invertido Tem que acabar Pra proteger o e o nosso amigo Vamos todos juntos Torcer e acompanhar Hashtag Rocks Pra sempre vou te amar Neste verão Vamos nos juntar E assistir a nova temporada Que vai começar Novas aventuras Emocionantes Vem aí Pra vencer o inimigo A gente tem que se unir Temos que acabar Com tudo invertido A praga da minha Tem que acabar Pra proteger Pra proteger Foi o nosso amigo Vamos todos juntos Torcer e acompanhar Hashtag Rocks Pra sempre vou te amar E torcer por Rocks Até a série terminar Oh, 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 oh Oh, oh, oh E torcer por Rocks Até a série terminar Uh, oh, 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 oh Uh, 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 uh E falando em Zé do Caixão, ele gravou outro comercial fazendo uma referência direta ao programa Cine Trash ali Que era apresentado pelo Zé do Caixão, no qual ele deu o nome de Cine Estranho Uau, sério mesmo? Então quer dizer que ele vai... O Zé já estão aí de novo Você, você, todos você, sabe o que vai acontecer hoje Você, vão receber sinais do mundo invertido Melhor você ver aqui antes Se não! Todos vocês viram aquele monstro? Eu nunca imaginei Demogorgon tinha um irmão Ainda mais, tão velho, tão grande Olha aí! Nosso velho conhecido Flor do Mar Não! Meus olhos! Maldição dos Spiders! Barbie? Barbie? É você? Você está aí ainda? Você! Amanhã! Pega o seu ombro Aproxima do seu celular Que a gente vai ter praticamente mais novidade Se você não sintonizar Monte de spoiler vai assombrar você! Barbie! Conta mais! Conta mais! E também teve outro comercial que fez referência à Porta dos Desesperados do Sérgio Malandro Que na minha opinião ficou muito legal ali Onde a Maxine participou desse quadro ali chamado A Porta dos Precipitados Olha só o que aconteceu Na minha cidade um demogordo apareceu Ele vem pra um mundo invertido É um monstro bem malvado, não é divertido Uhul! Yeah yeah! Haha! Uhul! Bom dia pai! Bom dia mãe! Bom dia chefe de polícia! Bom dia criança com poder especial! Hoje o nosso programa vai ser um barato! Porque sabe o que? Porque hoje tem a hora dos precipitados! Yeah! Quem aí está ansioso pra ver a nova temporada de Stranger Things? Yeah yeah! Yeah yeah! Você! 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 Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Qual é o seu nome? Maxine! 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 Maxine, você está ansiosa pra ver alguma coisa de Stranger Things? Sim! Então, cadê o grito de ansiosa? Qual a porta que você escolhe? Maxine! A porta número 6! Maxine, esta! Tá aqui! Pode ter um spoiler! Você tem certeza que não quer trocar de porta? Sim! Certeza mesmo! Maestro! Música! Maxine, quer ficar com o brinquedo? Não! Eu já brinquei com ele! Oh! Muito bem garotinha! Então agora é sua última chance! Maxine, qual porta você quer agora? A número 6! 6! Seis! Ela quer a 6! Então vamos lá, Maxine! Vamos lá! Ela quer a 6! Vamos abrir a porta 6! E ela vai a... Ah não! Tem spoiler! Mas o que é isso? Essa não é eleva! Ela... Ela nem se vestia desse jeito! Onde ela comprou essas roupas modernas? Em... Em Rocks nem tem shopping! Será que isso é Rocks? Será que ela fugiu de novo? Será que ela tá ficando agora do mundo invertido? Será que ela vai usar os seus poderes para o mal? Ou será que ela só quer pegar uma prainha? E além desses que eu falei, foram gravados vários outros mini comerciais ali, com os personagens da série sendo interpretados pelo Carlos Moreno. Ou seja, ficaram perfeitos esses comerciais, na minha opinião. Olá! Baixe a Stranger Antena Grátis no Google Play ou na App Store. Clique e baixe o app. Abra o aplicativo. Se precisar calibrar, movimente o seu celular em forma de 8. Aproxime um bombril da parte de trás do seu celular. Busque a melhor posição. E chegamos agora na quarta e última temporada que foi exibida até o momento, pois estamos aguardando a quinta. No momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não estreou a quinta. E essa temporada trouxe um comercial incrível mesmo que eu adorei. Eles trouxeram uma referência direta ao clipe Total Eclipse of the Heart da cantora Bonnie Tyler. Eles fizeram uma paródia que é cantada em inglês ali sobre a série Stranger Things, mas o melhor de tudo é a legenda. Eles dão uma bela abrasileirada na legenda que fica perfeita. Sério, essa propaganda clipe, na minha opinião, ficou show de bola nota mil mesmo. Dá uma conferida nele aí pra você ver o quanto é incrível essa propaganda. Tchau, tchau. 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 de roupas. Ninguém era obrigado a usar cinto, nem mesmo a sentar nos bancos. Bonecos vinham com facas dentro e era uma febre. Enquanto apresentadores jogavam bacalhau na plateia e discos infantis escondiam mensagens macabras. E o pior, para ter um chinelo colorido, as pessoas compravam Havaianas, arrancavam as tiras e colocavam na parte invertida para ficar mais bonito. E aí, quem é mais estranho? A cidade do mundo invertido ou o país do chinelo invertido? Coleção Havaianas Stranger Things, já nas lojas. Então como vocês puderam ver, o pessoal de marketing da série Stranger Things aqui no Brasil está de parabéns. Palmas para esse pessoal, porque esses comerciais são de tirar o chapéu. Todos esses comerciais, na minha opinião, são perfeitos. Eu gosto de todos, acho eles todos bem legais mesmo. Eu nem sei dizer qual é o melhor na minha opinião, porque eu gosto de todos. Então deixa aqui nos comentários, na sua opinião, qual é o melhor, qual é o mais nostálgico e qual foi o que você gostou mais de assistir. Deixa aqui nos comentários que eu vou deixar um joinha depois para você ver que eu leio os comentários sim. E você, está ansioso para a última temporada da série? Porque eu estou. Então espero que venha comerciais show de bola para divulgar essa última temporada também. Comerciais bem nostálgicos que superem esses que eu mostrei aqui nesse vídeo de hoje. Então dona Netflix, não decepcione os fãs de Stranger Things. Então pessoal, gostaram de relembrar desses comerciais ou até conhecer esses comerciais da série Stranger Things? Se gostou, deixa o joinha, ativa as notificações e eu vejo vocês no próximo programa da sua TV 80! Hawkins, 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 Hawkins E aí